Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Eu vou falar pra você, de umas mina da quebrada que trombei no rolê, e de vestido bem curtinho me fez enlouquecer, ela é top demais, mas não tem nada a ver, nada a ver, e quanto tu riu da minha cara por não ter um boot de marca, e minha humildade estampada na minha cara, eu olho pra quebrada e construir a minha casa, sempre com minha pia, o que nunca me condicionava, hoje eu sigo meu exemplo, não sei se tenho talento, mas pra compor essa letra já foi muito sofrimento, hoje o jogo virou, e olha Deus abençoou, agradeça todo dia e converse com o Senhor, idade é experiência, valorize sua família, cifrão não é felicidade, sim qualidade de vida, não se iluda no mundão, e dá uns tragos, vai ser bom, não sabe o dia de amanhã, como que tu vai tá então? A decepção da vida, eu te mostro uma saída, não deixa as drogas te matar ou acabar com sua vida, hoje estou renovado e comecei tudo de novo, só você tem o poder de construir um império novo, basta confiar em Deus, que tudo tem o seu tempo, ninguém é melhor que ninguém, mas cada um tem seu talento, ninguém é melhor que ninguém, mas cada um tem seu talento, eu vou falar pra você, de umas mina da quebrada, que trombei no rolê, e de vestido bem curtinho, me fez enlouquecer, Ela é top demais, mas não tem nada a ver, nada a ver E quando, tu riu da minha cara, por não ter um boot de marca, e minha humildade estampada na minha cara, eu olho pra quebrada e construir a minha casa, sempre com minha pia, o que nunca me condicionava, hoje eu sigo meu exemplo, não sei se tenho talento, mas pra compor essa letra, já foi muito sofrimento, hoje o jogo virou, e olha Deus abençoou, agradeça todo dia, e converse com o Senhor, idade é experiência, valorize sua família, cifrão não é felicidade, sim qualidade de vida, não se iluda no mundão, e dá uns tragos, vai ser bom, não sabe o dia de amanhã, como que tu vai tá então? A decepção da vida, eu te mostro uma saída, não deixa as drogas te matar, ou acabar com sua vida, hoje estou renovado, e comecei tudo de novo, só você tem o poder de construir um império novo, basta confiar em Deus, que tudo tem o seu tempo, ninguém é melhor que ninguém, mas cada um tem seu talento, ninguém é melhor que ninguém, mas cada um tem seu talento, DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas, Música 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 Música